E outra coisa que eu tenho pra falar aqui, Dan Filho de artista não é artista Aqui em Niterói, principalmente Filhinho de não sei o que, não sei o que lá Não canta porra nenhuma Não toca porra nenhuma Respeito que os pais fizeram, sim Mas filho de artista não te dá credencial pra ser artista O que te dá credencial pra ser artista É a sua veia artística, mano É a sua vivência São suas experiências São sua vida Se você for um playboyzinho Que acorda meio dia Vai pra academia Pega seu... Que experiência você terá Pra acrescentar algo na vida de um ser humano? Eu vejo projetos aí Avaliados em um milhão, cinco milhões, dez milhões de reais Pra fazer sucesso E fazem Não fazem sucesso, não Compram sucesso Pois é Compram sucesso Porque fazer sucesso é o que você faz Que você não ganha zero real Pra montar esse estúdio bonito aqui E montou E traz os artistas aqui E divulga Você faz sucesso Eu faço sucesso Porque são quase dez anos de carreira Músicas 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 autoral Músicas do Rapa Músicas do Timar Músicas do Tia Libral Júnior Músicas de forró também Que eu quero mandar um abraço aqui pra gig do forró Gustavo Santeno Os Cabra da Peste Que sábado, dia dez Vou estar me apresentando lá No Arraiá Da Tijuca Isso é fazer sucesso O restante Compram o sucesso Momentâneo Viram estrelas Aquelas estrelas que se apagam E que se caem Não fica pra sempre Não vai ficar pra sempre Não dura Porque não tem conteúdo pra durar O que te faz durar Na sua veia Na sua carreira de artística É o seu conteúdo É isso que te faz durar Conteúdo sonoro Conteúdo artístico Conteúdo de letra Entendeu? Comprar sucesso não é importante O importante é fazer sucesso Como nós fazemos Nós, artistas Independentes O cara que tem a sua correria Que lava o seu carro durante o dia Que é camelô Que é vendedor Que é cabeleireiro Que é manobrista Que é pintor Que é pedreiro Dane-se, mano O trabalho só honra a cada homem Feio É você ficar pedindo esmola na rua Com a saúde que Deus te deu perfeita Isso é que é feio É? O recado tá dado, hein? Filho de artista Abre o seu olho Não é artista Não te conhecer como artista Isso aí, mano O que vai te diferenciar como artista É a sua obra, meu irmão Lógico que tem A galera pega o peso do nome do pai Ah não, porque eu sou filho de fulano de tal Tá, mas você é filho de fulano de tal Fulano de tal a gente reconhece Mas você Se você não fizer um bom trabalho, cara Você é um merda Não é nada, velho Nada Mano, ó Esse aí foi um tapa na cara, hein, velho De falar que Meu irmão Ou ame Ou deixe-me agora Depois de uma dessa Ah, eu quero parar de bater um pouco E falar um pouco de amor Fala do amor Fala do amor Fala do amor Obrigado.